Foi mal pessoal, perdão por nossa falha técnica. E agora vamos tentar retomar o nosso contato telefônico com Yolanda Violeta lá em Malapundjala. Espero que ela ainda não tenha virado comida por lá. Alô Yolanda, como é que estão as coisas aí em Malapundjala? Está tudo bem, Marcia Lutaz. Que bom, Yolanda. Você continua aí no seu banho ritual na ilha de Malapundjala? Não era bem um banho ritual. O pessoal estava querendo fazer um belo ensopado. Como que você conseguiu se safar dessa menina? Eu menti para eles que fiz xixi na água. Vanadinha espertinha, Yolandinha. Mas aí eles queriam me assar num espeto. Num espeto? E aí o que aconteceu? Aí eu mostrei uma foto sua e disse que se eles não me deixassem ir, você viria atrás deles. Hum, e aí ficaram com medo do meu olhar penetrante, vigoroso, foi isso? Não. Ficaram impressionados com a sua falta de cabelo. Eles nunca tinham visto um careca aqui em Malapundjala. Quando eu mostrei a sua foto, todo mundo caiu de joelhos e começou a reverenciar a sua imagem. Eles te chamam aqui de Buanaganana, que quer dizer grande deus com cabeça de ovo. Eu não sei se eu fico honrado ou ofendido. De Malapundjala para o Rio de Janeiro. Hugo Mascarenhas agora ao vivo pelo telefone do Réveillon da Cidade Maravilhosa. Olá, Hugo. Como está a festa? Está muito animada, Taz. São mais de 2 milhões de cariocas e turistas comemorando a chegada do ano aqui, na Cidade Maravilhosa. Em que lugar você está exatamente agora, meu caro Hugo? Na praia de Copacabana, dentro do mar. Dentro do mar? Como assim dentro do mar? É que está muito lotado aqui. Não tem espaço na areia nem para enfiar um palito. Hugo, mas dá para ter uma visão ampla da festa aí da praia de Copacabana? Sim? Sim. Neste momento eu tenho uma visão privilegiada da comemoração. Eu estou de cavalinho no ombro de um dos salva-vidas da praia de Copacabana, que gentilmente está apoiando nossa equipe. É, mas desse jeito você não vai conseguir pular 7 ondas do ano novo, né, Hugo? Ah, vou sim. Eu já combinei aqui com o salva-vidas e ele vai pular 14 ondas comigo de cavalinho. 7 para mim, 7 para ele. Eu só estou esperando aqui na fila até chegar a nossa vez. Fila? Para pular 7 ondas do ano novo? É isso? Tem sim. E o tempo de espera para uma vaga numa onda está em torno de 9 horas. 9 horas? Chabauaca! Mas isso é que é um Réveillon lotado, hein? Está muito cheio mesmo. Mas ainda assim, vale muito a pena a festa aqui, em Copacabana. Eu acho que todo mundo devia passar o Réveillon aqui pelo menos uma vez na vida, sabia? Sim, deve sim. Só que chegar bem cedo, assim, ali por outubro para conseguir pegar a festa, né? Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil brilhou em 2009 e foi o primeiro país a conquistar a sua vaga para a Copa da África. Enquanto isso, nossos irmãos argentinos comeram o pão que o diabo amassou para conquistar uma vaguinha. Hugo Mascarenhas agora foi até o Estádio Centenário mostrar como foi a vitória magra de 1 a 0 da Argentina sobre o Uruguai. Vejam as imagens. Argentina! Argentina! Eu sou argentina com muito orgulho, com muito amor. Mas o que está acontecendo aí, Hugo? Você pode me explicar um negócio desse? Oi, Marcelo. O jogo acabou agora há pouco. O estádio está vazio, como vocês podem ver, mas a festa continua no gramado comigo e com o nosso convidado de hoje, o jornalista esportivo Adalto Júnior. Argentina! Argentina! Comenta com a gente a classificação da Argentina. É, Marcelo Taz, não foi fácil, mas conseguimos. Como assim conseguimos, ô seus vira-casacas de última hora? Vocês estão loucos torcendo pela Argentina, rapaz? É só hoje, Marcelo Taz, é só hoje. Eu, como repórter esportivo e amante do futebol, te faço uma pergunta. Qual a graça de uma Copa do Mundo sem a Argentina? Bom, isso lá é verdade. Melhor que ganhar a Copa é ver a Argentina perder. Isso é verdade. Então, Marcelo Taz, vamos comemorar a Argentina! Me faltam palavras desse momento, Marcelo Taz. Agora a Copa do Mundo está completa. Imagine só se a Argentina fica fora dessa. É como se fossem elas, meninas superpoderosas sem o macaco louco. Não tem garçado. Dale, dale, Argentina! Tudo bem, podem comemorar, mas só hoje, hein? Guarda uma empolgação aí, porque na Copa a gente vai despachar os hermanos pra casa. Combinado? Pode deixar, Marcelo Taz! Dale, dale, Argentina! Dale, dale, Argentina! Ai, 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 a festa ainda vai longe lá no estádio Centenário. Mas a gente fica por aqui com o plantão do Taz, retrospectiva 2009, com a nossa equipe de repórteres, um com as careias e Yolanda Violeta. Feliz 2010, pessoal! Feliz 2010 e até o ano que vem! Feliz 2010, pessoal! E a gente se encontra durante todo o ano na programação do Cartoon. Taz, 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 Taz. Ah, a lista de agradecimento! Temos aqui que agradecer, sinceramente, a 1,5 kg de lentilha, 500 gramas de uva fácil, um peru congelado, 3 melões madrões. Que história é, Taz? Que história é? É a lista da ceia de ano novo lá em casa, Taz. Alguém trocou? Tchau, pessoal! A gente se vê o ano que vem com muitas notícias da hora! A gente se vê o ano que vem com muitas notícias da hora! A gente se vê o ano que vem com muitas notícias da hora! A gente se vê o ano que vem com muitas notícias da hora! A gente se vê o ano que vem com muitas notícias da hora! A gente se vê o ano que vem com muitas notícias da hora!